Muito bem, muito bem, cá estamos mais um dia, hein? E aí meus amiguinhos, internauta, tudo bem com vocês? Eita, não sai daí não, que o tema de hoje é a CCJ, claro, os recortes que eu preparei para vocês. Não sai daí não, que o nosso programa Papo Reto só está começando. Muito bem, minha gente, que nem eu falei aí na introdução, o nosso tema de hoje é a CCJ, hein? Ai, 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 gente do céu, é só no nosso país aonde a gente vê assim, coisas que eu não tenho nem palavras para falar. Mas como sabemos, a comissão de justiça, né, a CCJ, ali eles convocaram, convidaram, na verdade, o ministro da justiça para ir lá dar algumas explicações a respeito do dia 8 de janeiro e sua visita, assim, sem que ninguém soubesse, ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Vamos ver alguns recortes aí, peço que vocês já se deixem seu like e, claro, se inscrevam aí no nosso canal se você não é inscrito e isso nos ajude muito. Mas quero saber de vocês, o que que vocês acham desses, por somente alguns recortes que eu separei aqui e quero a opinião de vocês aí a respeito disso que vocês vão ouvir aqui. Vamos lá? Vamos para o primeiro, ó. O primeiro, ele está falando do documento, né, do dia 8 de janeiro. Olha só. Inventaram e repetem a exaustão como se repetir, transformar-se uma mentira em verdade que eu recebi um mítico informe da Abin que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Por quê? Por uma razão objetiva. Eu jamais o recebi. E querem, às vezes, presidente, produzir aquilo que no direito a gente chama de prova de fato negativo. Como é que eu vou provar que eu não recebi? Isso não existe juridicamente, queridos irmãos e irmãs. Eita, do jeito que ele terminou aí, ó. Eu estava vendo assim, com todo respeito, os meus irmãos aí em Cristo aí. Eu estava ouvindo ele falar um glória a Deus. Né, gente? Mas brincadeira à parte. Brincadeira à parte, mas olha o que ele falou em relação de quem formulou o documento para intervenção. Ou seja, aquelas falas, aquelas notícias que ele estava presente no ministério. Acho que é verdade, hein? Olha o que ele falou. Sobre o documento de intervenção. Sim, foi escrito no gabinete do ministro da Justiça, grande parte por mim mesmo. E peço perdão se houve alguma vírgula fora do lugar, mas é porque era urgência da hora. E eu enviei ao presidente da República. O presidente da República examinou. O presidente da República aprovou. A intervenção foi decretada e foi cumprida. E com isto, nós conseguimos, de fato, dar fim àquela situação derivada das pessoas que ouviram, infelizmente, vozes satânicas. Bom, eu queria saber, assim, quais foram essas vozes satânicas. Quem tinha essas vozes satânicas? Qual que era a voz satânicas, senhor ministro? Bom, está muito, muito estranho, muito vago ainda, porque nós sabemos que ali foi feito um pré-julgamento em geral. Todo mundo ali foi acusado pelo crime de terrorismo, né? Então, eu queria saber qual foi essa voz satânica que o senhor está aí falando aí, colocando aí entre linhas aí, que tinha um mandante. Se tinha um mandante, se tinha alguém falando ali, para toda aquela multidão, eu acho que o senhor perdeu a chance aí de colocar aí em cima da mesa aí, essa carta, hein? Mas vamos dar continuidade, né? Falei que tem alguns recortes. Acho que o próximo agora, nós já vamos já falar já da visita dele na comunidade lá, no Complexo da Maré. Todo mundo está falando que ele foi ator de direito. Não, gente, ele foi um cara, assim, que se cuidou. Nós temos a situação em que uma reunião pública, realizada a 15 metros da Avenida Brasil, é previamente comunicada à Polícia Civil do Rio de Janeiro, à Polícia Militar do Rio de Janeiro, ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal. Era uma reunião com o Comando Vermelho, às senhoras e os senhores, pelo amor de nosso senhor Jesus Cristo. Eu considero, a estas alturas, me perdoem, algo esdrúxulo, imaginar que eu fui reunir com o Comando Vermelho e avisei a polícia. E aproveito para dizer que eu cometi um erro e quero pedir desculpas em relação a esse erro. Na próxima, eu vou convidar os deputados federais e as deputadas federais para irem comigo. Porque eu quero crer que não é todo mundo que tem medo das comunidades mais pobres do Brasil e que, com certeza, muitos irão me acompanhar. Assim creio. Bom, ele achou, assim, esdrúxulo, né? Assim, essa atitude dele. Mas, ali é onde que ele foi, gente? A gente sabe ali que é um lugar meio complicado. Se for para o Edson aqui falar aqui, podemos levantar alguns pontinhos de interrogação. Então, vamos ouvir que o Roberto Mota, qual foi, assim, segurança, secretário da segurança no estado do Rio de Janeiro, olha o que ele fala desse lugar e olha quem ele recordou. O preço pago no Rio de Janeiro por quem entra numa rua errada e vai parar num desses territórios que são dominados por outros poderes é muito alto. Foi isso que descobriu o alpinista Ulisses da Costa Cancela. É apenas um entre setenas de exemplos. Em 2015, ele estava no Rio de Janeiro e entrou, por acaso, na rua errada e foi parar no meio da favela e teve o carro dele, onde estava ele e a família, alvejado por 25 tiros de fuzil. Bem, gente, e assim, ó. Quando a sessão foi rolando, as perguntas foram rolando, né? E chegou uma pergunta aí que ficou no ar. Essa pergunta aqui, ó, quando foi a fala do deputado Nicolas, lá de Minas Gerais, olha só, teve um tumulto danado, todo mundo, ninguém queria deixar ele falar, assim, a turma ali do bem, não queria deixar o Nicolas falar, mas ele conseguiu fazer a pergunta dele. Vamos prestar atenção nesse momento aqui, ó, da CCJ, que eu gostaria de saber de vocês o que vocês conseguiram entender desta parte aqui. Eu deixo o deputado, por favor. Posso continuar? Mais peitinha. Peraí, presidente. Ah, eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Continuar. Quem falou aí? Deputado. Deputado. Peraí, presidente, só uma questão, que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me colocam no conselho de ética. Então, todo mundo aqui é adulto, pra poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse o contrário, tava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Porque se eu falar alguma ofensa com qualquer deputado, a esquerda fica maluca. O tempo, Rui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A minha pouca idade, mas realmente a molecada está aqui atrás. Deixa eu continuar. A minha pergunta, senhor ministro, é a seguinte. No dia 13 de março, o senhor ingressou no Complexo da Maré pra poder conversar com lideranças comunitárias, conforme o senhor disse. Mas é de notório saber, né, de conhecimento geral, de que aquela área é comandada pelo tráfico, mais especificamente do Comando Vermelho. E a BUBOP, agências de polícias, eles já manifestaram que só entram naquele local com um grande aparato de segurança. E o senhor entrou ali com dois carros grandes, com isso filme, com quatro a seis ali em segurança, não dá nem pra ver que eles são amados, e simplesmente não deu nenhum tipo de justificação com relação a isso. E eu queria lembrar o senhor que, o senhor justificou aqui anteriormente que o senhor não é político e nem também está em época de eleição pra poder dizer que até seria aceitável o senhor ir até ali na Maré. Mas o senhor é uma autoridade de segurança pública que está à frente de corporações que devem combater o crime. Então, a minha pergunta, senhor ministro, é quem que negociou e conversou com o tráfico pra que fosse autorizada a sua entrada no Complexo da Maré? Obrigado, presidente. E aí, gente, vocês sabem qual foi a resposta do ministro ao jovem deputado Nicolas? Não teve resposta, como em muitas outras. O ministro se esquivou, acabou respondendo outras coisas nada a ver com a pergunta do deputado Nicolas e foi se esquivando. Mais um ponto aí que, assim, me chamou a atenção e prestem atenção, vocês prestaram atenção como deputado que estava presidindo ali a sessão ali, o Rui Falcão, Rui Costa, Rui Costa Falcão, Rui Falcão. Enfim, o deputado ali que estava ali presidindo ali, qual é do partido do PT? Você viu como ele se dirigiu, a fala dele, Dom Cariosa, ao deputado Nicolas? Preste atenção. Olha só. Olha só, esse daí eu não vou comentar, mas eu vou colocar aqui a parte do pavinato, nos pignos e... Deixa que ele fala. Deixa ele falar. Ele foi homofóbico. Não que o Nicolas Ferreira seja gay, mas quando você diz pra uma pessoa do sexo masculino, chupetinha, você está tirando o sarro dele, chamando-o de gay de maneira pejorativa. Então, muito mais do que a peruca do Nicolas Ferreira, Rui Falcão... Agora, se vier todo mundo com a desculpa de que ele perdeu o juízo, eu nem liguei o cronômetro agora, Vitor. Me desculpa porque... Manda ver, essa tá liberada. Porque isso é homofobia. Isto é homofobia. Ele usou chupetinha pra se referir ao heterossexual, chamando-o de gay, de homossexual, e eu sou gay, eu sou homossexual, eu fiquei ofendido, porque ele usou... Porque eu sou homossexual, eu faço sexo oral. E quando você diz que alguém que não é gay faz sexo oral da maneira pejorativa, você tá me dizendo que eu sou uma aberração. E aí, cadê a associação LGBT? Eu, como gay, me senti ofendido. Eu senti que isso foi crime de racismo. Vai acontecer alguma coisa agora com o PT? Ou é a homofobia do bem? Eu tô cansado de crime do bem desse país. A cara deslavada deste senhor! Bem, gente, é assim, ó, a gente sabe que... Crime do bem, que nem diz aí o Pavinato aí, né? O Pavinato é um cara muito inteligente, um grande comentarista, né? E ele entende o assunto, ele pode falar. Nem vocês mesmos ouviram aí. Ele é homossexual e se sentiu ofendido. Fico eu pensando agora, o que será que vai acontecer? É, que CCJ é essa? O ministro tava em casa, tava entre amigos. Vocês querem ver um pouco... Vocês querem... Se tiver estômago pra assistir, pode ir lá, procura aqui, ó, pelo YouTube aqui, que vocês vão ver como foi essa batina aí na CCJ aí, ontem aí. Ontem não, né? Não é terça-feira, com o ministro da Justiça. Como que ele tava à vontade? Será que ele tava realmente se importando? Até porque chegou já com hora marcada pra ir embora. Como assim? Ainda tinha muitos deputados ainda pra tirar ali suas dúvidas. E ele já chegou já com hora marcada pra ir embora? Bom, mas como toda reunião e reuniões de deputado, né? Não foi somente na CPI lá com os senadores que teve lá seus momentos de quinta série. Não, não foi só lá, não. Olha só os deputados, né? Que fazem, assim, posição ao governo, provando daquele gostinho de pirraça, né? Quando eles pegam pra pirraçar com aqueles cartazinhos que eles são campeão em fazer. Olha quando é com eles. Olha só a reação deles. Houve uma decisão de governo naquele caso. Por favor, dá pra sair daqui tarde? Houve uma decisão... É a quinta série! É a quinta série! Agora, houve uma decisão... Eu só quero... Segura meu tempo, presidente. Segura meu tempo. Muito bem, segura meu tempo aí, presidente, né? Bom, gente, é isso daí, ó. Foi só alguns recortes aí que eu coloquei aqui. Quero que vocês... Não tô aqui pra julgar ninguém. Tô aqui pra falar se foi bom, se foi ruim. Não tô aqui pra colocar meu ponto de vista, mas eu acho legal vir aqui e colocar essas questões, assim, pra gente debater. Né? Já que moramos ainda num país onde a democracia impera e o amor venceu. Então, quem despertou a curiosidade, vai lá, assiste lá como foi lá essa reunião aí. Ah! E um detalhe, quando eu tava já pra terminar ontem, ali o Jornal dos Pingos nos disse, chegou uma informação, não sei ainda se é verídica, já vou soltar já, né? Mas não sei se é verídica, ainda não fiz aquele negócio de ir atrás pra confirmar, mas amanhã com certeza vai estourar isso se nas mídias amanhã, hoje, né? Amanhã, hoje, quarta-feira, que a polícia já falou, já, o Ministério lá da Defesa já soltou uma nota e se tiver aglomeração, motocicleta, passeata, qualquer manifestação que atrapalhe o cotidiano ali em torno do aeroporto, aonde vai pousar o avião e vai desembarcar o Bolsonaro, vai haver, sim, uma punição para o grupo do PL E como a gente sabe, né? A gente já viu no 8 de janeiro, tá ali você também vai ser culpado e podendo se tornar até mesmo um ato, assim, antidemocrático, um ato de terrorismo essa ida ao aeroporto pra recepcionar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro Bom, vou ficando por aqui, deixa aí no comentário aí se vocês ficaram até o final aí o que vocês acharam desse recorte e quem assistiu, comenta aí embaixo aí o que mais te chamou a atenção nesta reunião aí da CCJ, nesse convite que foi feito ao ministro pra responder essas questões em relação ao dia 8 de janeiro e a sua ida até o Complexo da Maré Fiquem com Deus e até qualquer hora. Tchau!